O gaúcho da fronteira é a voz mais popular que o sul faz ecoar pela nação brasileira Milonga, bugio, rancheira, vaneira e vaneirão Mesclando o chimarrão, tererê e água de coco E a gaita vai dando soco no embalo da tradição É um cantor regional da nossa estirpe buenacha Que de bota e de bombacha vem lá da banda oriental É o Brasil meridional que é meio acastelhanado No entanto apaixonado pela União Federativa Mas tem a garra nativa e a honra do nosso estado E por ser um gauchão, une o campo e a cidade Construindo a amizade, pampa, cerrado e sertão Mesclando samba, baião, chamamés, chotes, chachados, sapateios e bailados da tradição brasileira Por isso hoje o Fronteira tem ilustres convidados Desfrute então com gana, com emoção e alegria A música e a poesia lá da fronteira pampiana O gaúcho nos irmana, porque este é seu perfil Ser amigaço, gentil, um artista de primeira É o gaúcho da fronteira Rio Grande do Brasil Rio Grande do Brasil A música e a poesia lá da fronteira A música e a poesia lá da fronteira Sou fronteirista lá da costa do Uruguai Perdei do pai do meu pai Desse ofício de gaiteiro Nasci voando, nem sei mesmo de que lado Pois quando estou imunidade Eu cesteio num formigueiro Gosto de rinha, de truco, tava em carreira Mas escute uma vareira E num surumbo se bascando Lembro da sua marca Que eu ouvia quando o moço Saiu cruzando o pescoço Mesmo que peru peleando Foi doble chapa Meio touro, meio galo Fui parido de ar-cavalo Entre solta e leveira É Braguela A voz das pátrias irmana Alma cruda e paisana De gaúcho da fronteira Toco cordeona lido com outra guitarra Sou perito numa farra Dessa detrás coordinária Cheio de China Debochada e a gravaleira Mais floreada que rencheira De cego de rodoviária Café pra louco não precisa muito açúcar Tatei o chapéu na nuca E quando ouço estampido Acho que o mundo não era mundo amigaço Tinha falta de um pedaço Se eu não tivesse nascido Foi doble chapa Meio touro, meio galo Fui parido de ar-cavalo Entre solta e leveira É Braguela A voz das pátrias irmana Alma cruda e paisana Pega-os na fronteira Levo minha vida bem como Deus determina Botando feita e chinchina E tosando macho ao tacão Gosto de ver meu pai sanduí estralando E esta gaitita roncando no surumbo de galpão Peço pra Deus que mais uns anos encordou Lá de riba me abençoe Me alcançando o que eu mereça Que o mundo velho Pra quem já viveu bastante Às vezes fica irrepunente Que nem caldo de cabeça Foi doble chapa Meio touro, meio galo Fui parido de ar-cavalo Entre solta e leveira É Braguela A voz das pátrias irmana Arma cruda e paisana Pega-os na fronteira É saber brincar as mulheres Que feito a nossa vida Merceditas Merceditas Que dulce en casa tienen Tus recuerdos merceditas Aromada florecita Amor mío de una vez La conocí en el campo O que é sofrer porque ele Dei meu coração O tempo vai passando E as campinas E as campinas verdejando De solidão Me amando lá Com outro amor Assim cheguei Compreendei O que é sofrer porque ele Dei meu coração Mulheres Mulheres da nossa vida Mulheres da nossa vida Elas que enfeitam o nosso rancho A nossa família Que nos tapam de carinho É verdade? É só de palmas mulheres Obrigado Muita honra Muita honra Muita honra Muita honra Gaúcho Estar contigo Nesse momento Assim nasceu Assim nasceu Nosso querer Nosso querer Com ilusão Com muita fé Quero no ser Porque esta flor Deixou-me dor e solidão E amando lá Com outro amor Assim cheguei Compreendei O que é sofrer Porque ele Dei meu coração Muita honra Assim nasceu Nosso querer Com ilusão Com muita fé Quero no ser Porque esta flor Deixou-me dor e solidão E amando lá Com outro amor Assim cheguei Compreendei O que é querer O que é sofrer Porque ele Dei Mi coração Tiraram fotografia Comigo Venderam criança É verdade E hoje Para a minha alegria Festejando A data do Gaúcho E 50 anos de estrada Nossa Eu tenho o prazer De cantar Com esses grandes cantores Do Brasil hoje Vamos dedicar outra Para você Qual é que você quer cantar? Vamos cantar Castelhana? Castelhana! Vamos embora! Eu hoje me vou Para a fronteira Pois queira ou não queira Vou ver meu amor Vou ver meu amor Esperei toda a semana Para ver a castelhana Minha linda flor Está frio na minha cidade A bem da verdade Está frio demais Ao sul do meu coração Quero tempo bom Só você me traz Só você me traz Ao sul do meu coração Quero tempo bom Só você me traz Larga tudo e vem comigo Vamos encarar o perigo Larga tudo e vem comigo Vamos encarar o perigo Vamos encarar o perigo É com você É com você É com você Tá frio que me traz Tá frio na minha cidade A bem da verdade Está frio, é com você A bem da verdade Está frio demais Larga tudo e vem comigo, vamos encarar o perigo Larga tudo e vem comigo, vamos encarar o perigo Castelhanas, se você me ama, me ama, me ama, me diz Castelhanas, se você me ama, me ama, me ama, me ama, a gente pode ser feliz A gente pode ser feliz, a gente pode ser feliz Viva o Rio Grande, chefe! Obrigada! Gaúcho da fronteira, que honra! Muito obrigado por esse momento tão especial na nossa vida 50 anos de carreira do Gaúcho Dia do Gaúcho, hoje é comemoração Obrigado meus irmãos, mais uma vez o carinho de vocês Obrigado São Paulo! Volta lá em casa Obrigado Rio Grande Brasil! Volta lá em casa rápido que eu estou com muita saudade de você Mas estou com mais saudade do Shark, viu? Com certeza! Fiquem com Deus! Obrigado G.T! Bom, nós vamos cantar umas músicas das mais conhecidas de vocês E vou convidar esta gurizada que veio de Campo Grande para nós amadrinhar Grupo Tradição, conhecido já de todos vocês E vamos cantar vanerão sambado para vocês E aqui é a gente mais ou menos desse jeito Patrick! Onde está sua trinque? Onde está sua trinque? Grupo Tradição! Vamos ao São Paulo! Quero ver todo mundo na palma da mão, vá! Tchê, 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 tchê! Vamos junto! Es um valerão sambado, esse samba valerá Que até hoje ninguém viu Só pra ver como é que fica Gaita pão com currica Olha só o que saiu Cavaquinho com guitarra Tá na cara aqui da forra Tem muito pano pra manga Bom moleque de bandeira Vai ser aquele intermédio Na tua escola de samba E com chimarrão e mer Todos vão dizendo pé No galpão ou na favela E quem sabe em fevereiro Eu não saia de gaiteiro Na mangueira ou na portela E quem sabe em fevereiro Eu não saia de gaiteiro Na mangueira ou na portela É contigo pra quem quer Oi, Jota, senhor Seu Chico Aves e o Passista Que a chinoca vai pra pista Bandeirado, meu sambão E o jinete não se aprocha Vai esperando as cabrocha Pra sambar no bandeirão Esse bandeirão sambado Pode crer que dá babado Com dois grupos diferentes A cuica com seu leque E a gaita ponto que é um leque Não vai ter ninguém que aguente Vai! E com chimarrão e mer Todos vão dizer do pé No galpão ou na favela E quem sabe em fevereiro Eu não saia de gaiteiro Na mangueira ou na portela E quem sabe em fevereiro Eu não saia de gaiteiro Na mangueira ou na portela Eu não saia de gaiteiro Eu não saia de gaiteiro Mas seu Chico não se zangue Com esta cruzada é sangue Debaixo de um céu de anil Meu Rio Grande é o vitaleiro E o teu Rio de Janeiro Afinal tudo é Brasil Vamos junto! E com chimarrão e mer Todos vão dizer do pé No galpão ou na favela E quem sabe em fevereiro Mas tem gaiteiro Na mangueira ou na portela E quem sabe em fevereiro Eu não saia de gaiteiro Na mangueira ou na portela E quem sabe em fevereiro Eu não saia de gaiteiro Na mangueira ou na portela E quem sabe em fevereiro Eu não saia de gaiteiro Na mangueira ou na portela Aô gaúcho da frontena Já que você misturou Rio Grande do Sul com Rio de Janeiro Vamos dar uma pitadinha Do Mato Grosso do Sul Vá! Levanta a mão pra cima todo mundo E vamos participar da brincadeira Junto com tradição e gaúcho na fronteira Pro lado Pro outro Pro lado Pro outro Vamos chacoanhar Ei, 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 ei E tira tiro pelo seu irmão Boa noite São Paulo Obrigado, tradição Obrigado, Patrick Essa gozinada, não Quando eu tinha as 20 idades Eu pulava e carcogueava E dava rodeio Agora somos só pé por pé Levando o cadeadito Pra não chegar longe Gaúcho, quero dizer que é uma honra muito grande pro Grupo Tradição Vim lá de Campo Grande Mato Grosso do Sul E hoje em homenagem à cultura gaúcha Estamos vestindo de gaúcho, rapaz Piochado de gaúcho Parabéns pelo seu dia E parabéns por esse DVD de 50 anos de carreira É uma honra pro Tradição estar produzindo Fazendo toda a parte musical desse DVD Obrigado pelo carinho Obrigado ao Tradição Obrigado aos irmãos dos Caibatés também Porque estamos juntos nessa pele Obrigado pela presença de vocês E agora vamos juntar os meus parceiros aqui Vamos que vamos Vamos lá, vamos lá Herdeiro da Copa Pobre É pra todos os gaúchos Pra todos os brasileiros Mas que pampesque que recebo agora Com a missão de cultivar raízes Se desta pampa que me fala história Não me deixaram nem sequer matizes Passam as mãos da nossa geração Heranças feitas de fortunas rotas Campos desertos que não geram pão Onde a ganante andadeira é de assuntos Se for preciso Eu volto a cercar o filho Por esta pampa Que ficou pra trás Porque não quero deixar pro meu filho A pampa pobre que herdei do meu pai Não, não, não quero deixar pro meu filho A pampa pobre que herdei do meu pai Perdei um campo Onde um patrão é rei Tendo poderes sobre o pão e as águas De um dia esquecido vive o pião sem leis De pés descalço cabreçando mágoas E o que hoje herdo da minha grande xerua É um desafio que a minha idade afronta Pois me deixaram a guaiar canula Para pagar uma porção de contas Se for preciso Eu volto a cercar o filho Por esta pampa Que ficou pra trás Porque não quero deixar pro meu filho A pampa pobre que herdei do meu pai Não, não, não quero deixar pro meu filho A pampa pobre que herdei do meu pai Permita a Deus Que os novos escolhidos Para governar o Brasil Possam trazerem tudo pra nossas cria Segurança pro nosso povo E saúde pro nossos velhos E pare fazer barulho Se for preciso Se for preciso Eu volto a cercar o dia Por esta pampa Que ficou pra trás Porque não quero deixar pro meu filho A pampa pobre que herdei do meu pai Não, não, não quero deixar pro meu filho A pampa pobre que herdei do meu pai Obrigado, gente Agora eu vou chamar A este palco Dois irmãos que moram no meu coração São Cria de Erechim Os mais gaúchos E os mais representantes São os guris da minha idade Assim mais ou menos Já começaram a branquear o cabelo Mas sempre abraçado Numa escordiona Fazendo fandango Pelo Rio Grande Pelo Brasil E até nos Estados Unidos Já estiveram fazendo festa Então eu quero carinho de vocês O povo de São Paulo O povo do Rio Grande De Santa Catarina E do Paraná Uma salva de palmas para Gildinho e Chiquito Dos monarcas E do Bordalês Carinha de você Eu sempre ouvia falar em paixão Mas eu pensei que ela não existisse Imaginava na minha opinião Que fosse apenas mais uma tolice Pensei que fosse uma brincadeira Falei até que pagava pra ver Me convenci que a paixão existia Naquele dia que encontrei você Agora eu sei que a paixão existe na realidade Porque na verdade Hoje sou um homem muito apaixonado Pois são engata que eu choro e reclamo Pois quem tanto amo não vive a meu lado Pois são engata que eu choro e reclamo Pois quem tanto amo não vive a meu lado Fiquei sentindo algo diferente Daquele dia que encontrei com você Daquele dia que encontrei com ti Coisas que brotam na alma da gente E escrevendo dizer não consigo E o sentimento mais puro e sublime Está na pele, no gesto e no olhar Se é verdade que amar não é crime Nós somos livres para nos amar Agora eu sei que a paixão existe na realidade Porque na verdade Hoje sou um homem muito apaixonado Paixão ingrata que choro e reclamo Pois quem tanto amo não vive a meu lado Paixão ingrata que choro e reclamo Pois quem tanto amo não vive a meu lado É muita judiaria com o coração só Estar no palco Com esta estoura do Rio Grande Não cabe no coração da gente tanta alegria, tanta emoção Obrigado Chiquito Obrigado Gildinho Os dois irmãos que fazem alegria do povo gaúcho E do povo brasileiro pelo mundo afora Muito obrigado meu irmão Eu quero cantar mais uma contigo Mais uma? Então, 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 estão pedindo um vaneirão Vamos tocar De vez em quando acontece que um conjunto estar tocando Num fandango bem bagual Vendo a enguiada retroçando no ouvido do gaiteiro De repente chega um pião E cochicha desse jeito Estão pedindo um vaneirão Estão pedindo um vaneirão Estão pedindo um vaneirão E o gaiteiro se entusiasma Capricha na animação Enfia os dez dedos na gaita Domingo até o dedo Estão pedindo um vaneirão Estão pedindo um vaneirão O gaiteiro se entusiasma Capricha na animação Enfia os dez dedos na gaita Domingo até o dedão O baile segue incendiado Demor, mas se pôr vaneira Num bate casco cerrado No balanço da vaneira Antes que a marca termine Num impulso de emoção Nem alguém correu Estão pedindo um vaneirão Estão pedindo um vaneirão Estão pedindo um vaneirão O gaiteiro se entusiasma E capricha na animação Enfia os dez dedos na gaita Domingo até o dedão Estão pedindo um vaneirão Estão pedindo um vaneirão O gaiteiro se entusiasma E capricha na animação Enfia os dez dedos na gaita Domingo até o dedão Se o faldango é dos baita O pessoal fica contente As cozinheiras faturam No pastel cachorro quente Não há trago que chegue E em meio à animação Nunca falta alguém que grita Tão pedindo um vaneirão Tão pedindo um vaneirão Tão pedindo um vaneirão E o gaiteiro se entusiasma Capricha na animação Empia os dez dedos na gaita Dominguinho até o dedão Tão pedindo um vaneirão Tão pedindo um vaneirão O gaiteiro se entusiasma Capricha na animação Empia os dez dedos na gaita Dominguinho até o dedão O entreveiro é completo Dentro e fora do salão Carro mal estacionado Gente chamando o arzão Nos querendo entrar de graça O porteiro diz que não Outros abrindo a matraca Tão pedindo um vaneirão Tão pedindo um vaneirão Tão pedindo um vaneirão O gaiteiro se entusiasma Capricha na animação Enfia os dez dedos na gaita Dominguinho até o dedão Tão pedindo um vaneirão Tão pedindo um vaneirão Saúde muito do caiteiro Saúde muito do caiteiro e do banalho pelo Brasil lá fora Olha aí Olha quem me conhece Olha o mundo que eu sou de chuta Eu sou um peão de distância Nascido lá no galpão E aprendi desde criança A obra era tradição Meu pai era um gaúcho Que nunca conheceu luxo Mas viveu com o galo enfim E quando alguém perguntava Do que ele mais gostava O velho dizia sim Churrasco bom chimarrão Pandango, trago e mulher É disto que o velho gosta É isto que o velho quer Churrasco bom chimarrão Pandango, trago e mulher É disto que o velho gosta É isto que o velho quer E foi assim que aprendi A gostar do que é bom A tocar minha acordeona Cantar sem sair do tom Ser amigo dos amigos Nunca fugir do perigo Meu velho pai me ensinou Eu que vivo a cantar Sempre aprendi a gostar Do que o meu velho gostou Churrasco bom chimarrão Pandango, trago e mulher É disto que o velho gosta É isto que o velho quer Churrasco bom chimarrão Pandango, trago e mulher É disto que o velho gosta É isto que o velho quer Fai da minha fazenda E me soltei pelo barco E hoje tem uma prenda Para me fazer apago E quando vier um diazinho Para enfeitar nosso ninho Mais alegria vou ter E se ele me perguntar O que se deve gostar Como meu pai vou dizer Churrasco bom chimarrão Pandango, trago e mulher É disto que o velho gosta É isto que o velho quer Churrasco bom chimarrão Churrasco bom chimarrão Pandango, trago e mulher É disto que o velho gosta É isto que o velho quer É disto que o velho gosta É disto que o velho gosta Obrigado representante da cultura sertaneja Obrigado Chitãozinho, obrigado senhor Obrigado a você Gaúcho pelo convite A gente apenas está aqui para retribuir o carinho Que você nos concedeu Quando você nos deu a honra De participar do nosso DVD, de um CD também Obrigado sempre pelo carinho, tá bom? E hoje é um dia especial para nós também Eita Porque hoje é dia do Gaúcho e São Paulo Exatamente, do Brasil inteiro A gauchada invadida é a nossa capital aqui Que maravilha O nosso carinho é a nossa salva de palmas Para os nossos amigos gaúchos do Brasil Obrigado Tradição gaúcha Uma tradição gaúcha É com baixa bota espora É o caldério no seu pingo Campeirando o campo afora Na presilha do arreio Um laço de couro grosso Um chapéu de avalarca E um lenço no pescoço Uma tradição gaúcha É a querência e a coxilha É o saudoso de cheirinha E o conjunto farrofilha Uma tradição gaúcha É o chote e a rancheira É um gaiteiro tocando Uma tradição gaúcha É a prenda de saia longa Um baile no CTG No compasso da milonga Um lombrilho prateado Um poxo cobrindo a cela O fole de oito baixos E um chapéu de barbela Uma tradição gaúcha É o maior desafio É o maior desafio É o duelo empolgante A luta de dois gigantes No Grenal no Vera Rio Uma tradição gaúcha É o churrasco e chimarrão É o genito da cordeona É uma gaita chorona É um fantango no galpão Uma tradição gaúcha É o churrasco e chimarrão É o genito da cordeona É uma gaita chorona É um fantango no galpão Uma tradição gaúcha É o churrasco e chimarrão É o genito da cordeona É uma gaita chorona É um fantango no galpão Uma tradição gaúcha É o churrasco e chimarrão É o genito da cordeona É uma gaita chorona É um fantango no galpão E dá no outro gaita Vai Eita Eita Coisa boa Coisa boa Caramba, que banda maravilhosa Da grupo tradição Misturado com a banda do Gaúcha da fronteira Deu isso, né? Esse molho gostoso Obrigado, obrigado Obrigado Não tenho palavras Para agradecer Somente com gesto Permita a Deus Que dê muita saúde Para nós Que possamos alegrar Alegrar E alegrar O povo gaúcho e brasileiro Agora Obrigado, Chitãozinho Adeus, Mariana Que nós já vamos embora Tchau, gente Obrigado Obrigado, banda Maravilhoso Bom Gurizada Famílias brasileiras Famílias gaúchas Nós Ficamos muito felizes Com a presença De todos vocês São 50 anos de estrada Fazendo alegria Fazendo esperança Otimismo E vai Vou chamar o palco Um guri Desse tamanho Mas que tem um coração Do tamanho do Brasil Ele é querido De todos vocês O melhor Maior E mais autêntico Humorista Do Rio Grande do Sul Paulinho Bicharia Donde que tu tá, guri? Uhul Uhul Um salve de palma Pra você Boa noite Boa noite Boa noite Boa noite Mas homem do céu Cheguei na rodoviária Rodoviária dos aviões? É dos aviões Os guarda-oiar pra mim Porque a gente Nós gaúchos Quando sai de casa Leva um monte de coisa Erva, cuia, bomba Que coisa lá Aí os guarda-oiar pra mim Hum O que que tem nessa bolsa? Eu falei Uma bomba Já Já deu pronto Não cheguei na cuia Ah não Pegou na cuia Me demoliram Alas Aí chegou o outro soldado E esse pacote Eu falei É erva Mas aí me levaram lá Pra tomar chimarrão Numa xícara Na cadeia Mas homem do céu Quando eles me sortaram De lá O cruzei na primeira esquina E me pulou o louco De canivete Perdeu o magrão Perdeu Eu já entrei no ritmo O importante é competir Aí diziam Me passa tudo Que tu tiver de valor E eu me atirei Nos braços dele Porque a gente tem Que você dá o valor Estou muito feliz Estou aqui em São Paulo Junto contigo Todos os convidados Uma salva de palmas O Paulinho Me chalei Toma conta Pode descansar Deixa comigo Agora é com nós Um abraço Para todos vocês Que alegria grande Gente Estou muito preocupado Lá em casa Está todo mundo Ficando louco Os melhorzinhos da cabeça Pós amarrado Para não loquear de noite Antes de vir para cá Está a minha mulher Batendo papo com o gato Mais alto Os papo com a cabeça Falando da queda Da Bastilha Cavalo de Troia E o gato aqui Eu vi uma mulher Loqueou Conversando com o gato Achando que o gato Está entendendo Saí dali E falei para o meu cavalo Ele morreu de rir Daquilo Tudo louco lá em casa Eu tenho uma galinha carijoda Que as galinhas poedeiras Bota dois ovos por dia Sem falhar Agora a galinha Deu em subir em cima De um muro alto Bota o ovo E sai chutando com o pezinho Só para ver quebrar o ovo Eu digo Eu vou ter que falar com essa galinha Cadê a nossa parceria? Fui descobrir A galinha tinha brigado com o galo E nem todo mundo reage bem Ao fim de um relacionamento Ela falou que daquele dia para adiante Ela ia botar para quebrar Tudo doido A minha mulher No maior grau da loucura Obrigado Olha A minha mulher No maior grau da loucura Que um ser humano pode atingir Agora deu em beber Suco de couve Mas não tem que maniar E entregar para a febem Mas desde quando Couve é fruta para ter suco? Aí pega Couve Água E uma maçã Maçã é fome com casca A maçã a gente vai comendo E perguntando Vai ter outra? Vai ter outra? Vai ter? Aquilo é pior que biotônico Né? Aí ela bate Água Maçã E couve Faz o suco de couve Datox Para ficar fit Bebe aquela ingrezia de manhã Vai trabalhar Quando é de meio dia Não aguenta parar em pé Numa fraqueza Que não dá dó Porque faz Porque quer Eu falei para a mulher Mulher é couve É boia de lagarta Criatura Lagarta só come couve Dura três dias Puff Porra Uai Não e ainda Vai para as academias Gente Vocês não vão acreditar Mas eu pesquisei Tem gente que paga Para fazer força Mas vai rachar uma lenha O resultado é o mesmo Da tem lenha no inverno Né? Não Eu vi numa academia Pelo amor de Deus Um rapaz dos braços Comprido e forte Garrou uma barra de ferro Com as bolotas Nas pontas Eu pensei E é pesado aquilo Que as veias do pescoço Do cidadão Pareciam os litrão de peps Eu digo Meu Deus Ele não está pagando Ele está recebendo Para fazer isso aí Se é no emprego Denuncie o patrão Mas não é Uns correndo parado E eu pensei Quero chegar onde? Os louquinhos Os outros andando DB secreta De frente Para uma janela E eu pensei Meu Deus E esses é perigoso Se escapar a correia Estou perdido Aqui fora Não Em cidade grande Que nem São Paulo Que é uma cidade maior Do mundo Às vezes a pessoa Fica no trânsito Ali nas horas De mais movimento Fica parado Preso 30, 40, 50 minutos Nervoso Brabo Xingando Porque o trânsito Não anda E ele tem pressa Para chegar na academia E correr Numa bicicleta parada A loucura virou moda Aham E a minha mulher A minha mulher Gente do céu Come dia e noite Se tiver com os olhos abertos E está roendo alguma coisa É um cupim Dentro da casa Se tiver respirando Está comendo Ela botou um borção Naqueles pijamas Para roer a bolacha deitada Aham Olha onde ela caminha Dentro da casa Eu vou atrás Varendo a farelama Que vai ficando O sonho dela É botar um mercadinho Que venda só para ela E vai quebrar Come doce Come salgado Come insosso Não refuga Se é de comer Ela topa Se chegar alguém Roendo um tijolo Ela quer uma lasca Para ver se estava bom E aí que está o ponto Que eu queria falar A gente come de tudo E não engorda Não bota corpo É tisga de seca Pensa numa mulher magra Olha Ela consegue olhar No buraco da fechadura Com os dois olhos Magra 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 Toma banho de perna aberta Para não cair no ralo Senão vai embora Magra Olha Ela bota uma gravata Borboleta Parece um crucifixo Com perninha caminhando Magra Magra Olha Na missa Para rezar E fazer o sinal da cruz Ela tem que fazer assim Não tem ombro Para esparramar Magra 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 E aí Olha Esses dias eu chamei ela Porque o sonho De todo mundo No planeta É comer Comer E não Arredondar Eu chamei ela Senta aqui Vamos para o Zé O que que tu é Qual é o teu tipo Que espécie tu é Tu Porque a tua mãe Eu já sei Andar junto com a sogra É a mesma coisa Que andar no mormaço Da praia Tu não nota Mas aquilo vai Te queimando Não Exigir Obrigado Exigir Um rapaz Me falou Ah Minxaria feliz Foi Adão Que não teve sogra Né Eu falei Aham E aquela cobra A mulher Come 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 Não engorda Eu digo Mas que espécie tu é Tu é uma linígena Tu não é os pokémon Que os louquinhos Andavam caçando por aí Não porque gente Tu não é gente Come e engorda Tu come Quanto mais come Mais desmagrece O dia que essa tua lombriga Decria Me arruma um fiatinho Eu gente Eu engordo Comendo arface Olha Não estou aqui Para me aparecer Mas se eu fosse Um leitãozinho Ia dar lucro Para o dono Viu A facilidade Que eu tenho Para engordar Se eu cruzar Perto de um pote De sorvete Eu adquiro a caloria Sem comer Aquilo me pula De wi-fi Eu engordo Tomando chimarrão Eu retenho O líquido Se eu bocejar Contra o vento É dois quilos Que eu adquiro E baixinho Não engorda Baixinho Arredondeia Aí eles falam Que a gente tem Que correr Para desmagrecer Eu não gosto de correr Eu tenho uns pezinhos Muito pequenos É trinta e seis É umas bolotinhas Eu caio Olha se um dia Vocês veem eu correndo Correm junto Que alguma coisa Deu errado lá para trás Aí a família Me falando Olha Você está muito gordinha Eu digo A culpa é da mãe Que eu estou gordo Por causa que eu era Muito chorão E a mamãe dizia Engole o choro Aí os meninos Diziam Vai lá Te inscreve na academia Te inscreve Na academia Que vai te fazer bem Eu fui lá na academia Me inscrevi Passou dois meses Chamei o dono Está pensando que eu sou Paiasso? Pode devolver meu dinheiro Depois que eu me inscrevi Aqui eu piorei Ele falou É que o senhor Te inscreveu Mas não veio fazer Os exercícios Aí eu falei Para ele Amanhã eu volto No outro dia Eu pensei Eu tenho que ir bem Ajeitadinho Peguei um terno Detergal Que eu tenho A carça Comprida A camisa Comprida E um coletinho Tudo do mesmo pano Um xadrezinho Azulzinho Bem pequenininho Mildinho Nossa Eu boto aquela roupa Parece uma galinha de Angola Caminhando na rua Cheguei lá na academia Desse jeito Diz o rapaz O senhor tem que vir Com a roupa mais forgada Eu falei Sim Se a minha roupa Fosse mais forgada Eu nem precisava vir Me passou para o médico Quando eu ia indo Quando eu ia indo Para o lado do médico Assim na salinha Eu me lembrei De uma coisa Gente Olha como é difícil Desmagrecer Meu Deus do céu Eu pensei Sabe lá Se não é mais fácil Crescer A gente nunca tenta Né Ninguém aqui fala Não, dia primeiro do ano Agora eu vou fazer Uma dieta para crescer Eu vou falar com o doutor E vai saber Se a gente não está Fazendo errado Né Cheguei no doutor Escuta índio Velho O senhor que entende Da lida Pensei Meu peso aqui Qual é a altura Que eu tinha que ter Dizem ele Quatro metros e meio Miserável Aí Me passou Me passou uma receita Me recomendou Meia hora de malhação Todos os dias Faz um ano Que eu assisto Aquela porcaria E não adiantou nada Que novelinha bem ruim Não é querer agavar Olha E eu não facilitava Era todo dia Pipoca, doce e malhação Agora se tu quisesse Saber se está gordinho Ou não É fácil Pede para uma criança Te desenhar E ter preparo Para ignorância Se ela fizer uma bolinha Com dois olhos Vamos para o suco de couve Eu me lembro Lá em casa Quando eu era criança Nós vivíamos Numa pobreza De juntar gente Para pesquisar Que tem gente Que tem vergonha De falar que era pobre Eles falam que era humilde Humildade É um sentimento Pobreza É uma situação Humilde A gente é ou não é E pobre A gente está ou não está É Tem gente rica Que tem muito dinheiro E é simples É humilde E também tem pobre Que é pelado Mas é nojento Nós era pobre De juntar cachorro Na volta Obrigado Nós era pobre De juntar cachorro Em roda de casa Porque pobre Gosta de um cachorro É um apego E cachorro Gosta de pobre Também Casa de pobre Nunca tem um cachorro Um não É um para cada um Da família É de congestionar O chalé Se tu perder Um cachorro Num bairro De rico Ele não Fica lá O cão Não se adapta Ele anda Até achar A casa De um pobre E se enfia Lá para baixo Parece que sente O cheiro Da polenta E aí Ninguém mais Dorme na região Porque cachorro De pobre Só acoa De noite O bicho Enxerga A lua E bloqueia Já se emociona Já quer virar Um bilisome Já Na verdade Cachorro De pobre Não acoa Ele se queixa Da vida A geladeira Lá de casa Parecia um loteamento Novo Só tinha luz E água Nós em 17 Irmão Está na hora Já deu ir embora Nós em 17 Irmão Pensa num povo Intertito Tudo dormindo Num quarto Só assim Aninhado Que nem gato Mas pensa num povo Rezador Nós rezávamos Três vezes Ao dia De segunda A segunda Três vezes Nós mudava o santo Toda semana Pra não cansar o santo Três vezes Por dia De segunda A segunda Nós rezávamos Pra nossa irmã Mais velha Casar Pra dar uma Forgadinha Em casa Pra nós Passar a dormir Só em 16 Aí um dia Ela casou Passemos a dormir Em 18 Muito obrigado Fiquem com Deus Deus abençoe todos Saúde Alegria Obrigado São Paulo Viva o 20 de setembro Obrigado Gaúcho da fronteira Meu irmão Fiquem com Deus Obrigado E a huiá Gia! 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 Nasci lá na cidade me casei na serraот uninha Mariana mostrou lá de fora Um dia estranhei os carinhos dela e eu disse adeus Mariana que eu já vou embora E é um chanelervado de quatro costado Usa chapéu grande e bombacha espora E eu que tava vendo, causo complicado E sabe o variante que eu já vou embora Nem me rompeu o dia, me tirou da cama Ensilhou o tordilho e saiu o campo afora Eu fiquei zangado e saí dizendo Adeus, Mariana, que eu já vou me embora Alô, 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 alô Gente, gente Ela não disse nada, mas ficou cismando Se era desta vez que eu daria, eu fora Segurou a soiteira, veio contra mim Eu disse, larga, Mariana, que eu vou embora Alô, alô Ela ficou zangada, foi quebrando tudo Pegou a minha roupa, jogou porta fora Agarrei mesmo uma trouxa e saí dizendo Adeus, Mariana, que eu vou embora Essa Mariana é gaúcha, ordinária Essa mulher, mas eu não largo dela pra nada nesse mundo Bom, nós lembramos aqueles tempos Quando você chegou da Goiás com o seu mano Saudoso mano, que você foi A vida é isso E nós continuamos a lida, continuamos a peleia E eu tô grato com você Que mora no meu coração E a tua família também Então, gostaria de te convidar Pra nós fazer uma Do sul, pro norte, pro nordeste Pra todo o Brasil Forró Neirão É mistura de forró É, moleque Essa toca muito no cabarelo em Goiás Essa música Sabia? Agora Foi lá pro norte, metido a cantar forró Cheguei lá, me deram, não me pediram banarão Guardei com o preço que fiquei atrapalhado Mas não sou muito assustado de vender a situação De banheirão, banheirão e o forró Misturei tudo no sol e deu um forró Forró Neirão Forró Neirão Forró Neirão É mistura de forró, de banheirão e de banheirão Forró Neirão Forró Neirão É mistura de forró, de banheirão e de banheirão Cheguei no rio com uma mania de bom E me meti cantabaião e me pedi um forró Quase me rolo que nem massa pra banheirão Mas segurei a peteca e não deixei cair o pão É, moleque Para a quinteira e chacoalhei a garota E deixei aquela moçada suando paletão Forró Neirão Forró Neirão É mistura de forró, de banheirão e de banheirão Forró Neirão Forró Neirão É mistura de forró, de banheirão e de banheirão Cheguei no sul, com uma tia, travesseira Me meti cantabaião e me pedi um banheirão Mas não deixei a turma nizade Mas eu fiz uma misa misturada e animei o bailão O bumbum pulava e me pedia replay E foi aí que eu completei esse meu forró Neirão Forró Neirão Forró Neirão É mistura de forró, de banheirão e de banheirão Forró Neirão Forró Neirão É mistura de forró, de banheirão e de banheirão Forró Neirão É mistura de forró, de banheirão e de banheirão Forró Neirão É mistura de forró, de banheirão e de banheirão Forró Neirão Forró Neirão É mistura de forró, de banheirão e de banheirão Forró Neirão Forró Neirão É mistura de forró, de banheirão e de banheirão Segura o Gaúcho da fronteira Aê meu irmão, obrigado Obrigado pelo carinho, Gaúcho Nós que passamos o Brasil Levando num país triste Um país odiado, machucado Pisoteado, desrespeitado Quando a gente tem O prazer que nem você tem E que eu tenho, graças a Deus E fazer a alegria do povo é maravilhoso Que maravilha pra mim, Gaúcho da fronteira Ícone da música brasileira Cara fera Gente, aplauso pro Gaúcho da fronteira Esse cara maravilhoso Merece todo o nosso carinho Todo o nosso respeito do Brasil inteiro Essa fera aqui E tô assim muito feliz De ter podido Ter recebido esse convite teu Pra estar aqui participando desse DVD Que vai ser um sucesso Se Deus quiser E vai me encontrar por aí Nas pecuárias Tá bom? Fazer alegria Obrigado, gente Um beijo, um beijo Um beijo, um beijo Se vocês Obrigado, galera Obrigado, hein Hoje comecei a pensar Pra desvendar um segredo Das tantas utilidades Que pra gente tem os dedos Pra tocar violão e gaita Não tem maiores segredos Por mais floreio que faça Entre eles nunca derredo Pra qualquer gesto O sinal é muito importante O dedo Mas olha o dedo E dedo A utilidade do dedo Mas olha o dedo Qual é o dedo? A utilidade do dedo Sem até que certa gente Já tá pensando a maldade Só porque eu falo do dedo E da sua utilidade Mas quem pensa e analisa Vai ver que é uma realidade Se a gente tá no escuro Em qualquer dificuldade Primeiro você leva o dedo Pra procurar claridade Mas olha o dedo E dedo A utilidade do dedo Mas olha o dedo Mas que é dedo A utilidade do dedo Tem dedo curtinho e grosso Outros fininho e comprido Tem dedo que nem se mexe E outros dedos tão mentido Comigo está tudo certo Se eu estou com o dedo erguido Meu pai me apontava ao dedo Por um sinal muito sabido Mostrando o rumo certo Que devia ser seguido Mas olha o dedo Mas olha o dedo Que dedo A utilidade do dedo Mas olha o dedo Mas que dedo A utilidade do dedo Tem dedo que pra uma sopa Nem do que tem um pera molho Nem do que buzina carro E alguém que planta repolho E o dedo da navadeira Que passa o dia de molho Vai ver todo o sorabolo E o gordo ele mata piolho Mas o que eu quiser É aquele na bunda Na bunda do dedo Um olho Mas olha o dedo Que dedo A utilidade do dedo Mas olha o dedo Valeu o dedo A utilidade do dedo Mas olha o dedo Que dedo A utilidade do dedo Mas olha o dedo Mas olha o dedo A utilidade do dedo Meus amigos Bom A nossa alegria é muito grande E nós sempre Temos graças a Deus Muitos amigos No Rio Grande do Sul E pelo Brasil afora E a nossa responsabilidade É muito grande Perante a todas as plateias Que a gente chega Para poder entregar O nosso trabalho Olha aí Olha aí Fica bonito, né? Fica bonito, né? Há poucos dias Nós somos líderes Né? Líderes na pegada Aí, né? Mas eu quero chamar Um irmão meu Que é irmão de vocês Ele me deu o melhor presente Na minha vida Há 20 anos atrás Quando nós saímos do hospital Com o coração partido Porque tivemos Uma cirurgia do coração Difícil Comandada pelo Fernando Luquez O melhor médico do coração Do Rio Grande do Sul E quando eu recebi Essa cirurgia Saí do hospital E recebi o melhor presente Da minha vida Um verso Escrito Para o coração do gaúcho Então eu vou chamar A este palco O meu irmão João Almeida Neto para o carinho De vocês A salva de palmas Muito forte O melhor presente Que eu recebi Foi desse irmão Eu sei que O que que tá Não, como diria Um sobrinho meu Sujote Mas olha Eu quero chamar A minha filha Isabela e Saraiva Para te dar o melhor presente Para o teu coração Também agora Isabela e Saraiva Por gentileza Presente para o João Almeida Neto Por gentileza Praça para o João O presente Bom, agradeço Recebo com muito carinho E quero te dizer o seguinte Essa humilde canção Que eu te escrevi Foi e é apenas O retrato Da grande admiração E do grande carinho Que eu tenho por ti E é muito pouco Muito pouco Perto De toda a amizade Que tu sempre me dedicaste Obrigado, João Eu recebi uma notícia Que o gaúcho da fronteira Andou tendo um piripaque No fim de uma sexta-feira Que o coração Do gaúcho Que é um coração Deprimera Numa atitude Sem luxo Quase que fez o gaúcho Se enredar Nas molhadeiras E eu como sou amigo Dessa joia brasileira Levei um susto bem grande Me bateu uma tremedeira Então eu saí correndo Pela Porto Alegre inteira Procurando um coração Que tivesse condição De consertar A torqueira Uns queriam dar dinheiro Outros fazer oração Mas coração Ninguém dava Sempre a resposta Era não E se dependesse deles Nós ia ficar na mão E eu aprendi nesse entremeio Que o nosso mundo Tá cheio De gente Sem coração Pensei em te dar o meu Que eu sou um amigo De fé Mas logo vi Que não dava E vou te explicar Por que é Eu sendo assim Como eu sou Sou igual ao que ele é Sofro da mesma aflição E não tedei meu coração Porque eu já dei Pra uma mulher As nossas andanças São muitas alegrias Pelo Rio Grande Pelo Paraná Por Santa Catarina E graças a Deus Em todos os lugares Sempre levamos essa amizade Esse carinho que a gente tem Profissional Ele é de Uruguaiana E eu sou de Santana Do Livramento E agora vamos achar Uma acordeona Vamos achar Um microfone também Vamos achar Uma acordeona Pra nós fazer Um Um daqueles toques Hã? Qual é o toque Que nós vamos fazer agora Pra você? Ai, anhe conhe conhe Govaria Anhe conhe conhe Gofum Anhe conhe conhe Anhe conhe Govaria Gofum E vou contar Num casamento Que eu fui lá Pra Moçum E a comadre E o compadre Nasceu um Burim O problema Era só um Bar não Seu sem vergonha Seu nome E a comadre Gofum Nessa cruz Na via Era ganho Misturada com Chiru Nasceu um Gaito Ruino Pra tocar Num tsuru Só pecava Uma acordeona Sem escutar O zum zum Mas quando ele Abria o peito Esse gaiteiro Que é o palha Dos pagos De lacaria E em muito Fandango Dansei Até vir o dia Tocando E cantando Assim Ele Arrumava Adoria De tanto Ouvindo Cantar Peguei A mesma Mania Viriririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririr Bari, 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 vum Que é o lado, bari, vum Joãozinho, obrigado pela tua presença, obrigado pelo teu carinho Obrigado porque aqui nós estamos felizes no coração de São Paulo Quero que tu deixasse o teu abraço a todos os fãs e admiradores Esses amigos da gauchada Grande abraço a todos e eu só espero uma coisa Que nas comemorações dos 100 anos de carreira do Gaúcho da Fronteira Nós todos estejamos aqui para comemorar Obrigado, João Bom, vamos chamar Um dos repentistas maiores do Rio Grande do Sul e da América Latina Paulo de Freitas Mendoza Para o verso para vocês Muito obrigado, Fronteira Vem um baita homenageado Que é mescla de rei do gado e do menino da porteira Uma alma hospitaleira Tão nobre que não tem preço Nós lhe temos muito apreço Por um bom homem e grande artista Sérgio Reis é um paulista mais gaúcho que eu conheço Águas da mesma vertente Pintos da mesma ninhada Um irmão que a estrada da arte me presenteou Por isso aqui eu estou Com uma sorte que mereço Sabendo desde o começo Por conhecer esse artista Que o Sérgio Reis é um paulista Mais gaúcho que eu conheço E o Sérgio Reis é um paulista Mais gaúcho que eu conheço Quem tem o mundo nos olhos Conhece o chão que pisa E tem tudo o que precisa Dentro do peito guardado É um abraço apertado De saudade me abasteço Sem cometer um tropeço Nibus sem especialista E o Sérgio Reis é um paulista Mais gaúcho que eu conheço E o Sérgio Reis é um paulista Mais gaúcho que eu conheço Um menino da porteira Com coração de papel Vem na sombra do chapéu Um ser de alma gigante E o tempo é que nos garante E a bisave não tem preço Com outro mate agradeço E afirmo Erguendo a crista Que o Sérgio Reis é um paulista Mais gaúcho que eu conheço Que o Sérgio Reis é um paulista Mais gaúcho que eu conheço Sérgio Reis é um paulista Sertanejo universal De bomba cheia e palaurento Pinchado de sentimento Com coração rio-grandense Muito embora alguém pense Que precisa um endereço Pra demonstrar esse apreço E a alma regionalista E o Sérgio Reis é um paulista Mais gaúcho que eu conheço E o Sérgio Reis é um paulista Mais gaúcho que eu conheço E o Sérgio Reis é um paulista Esse é o mais gaúcho que eu conheço O que é? É o melhor presente que nós gaúchos Podemos te dar Por tudo aquilo que tu sempre fez Pra cultura gaúcha Pra os músicos Pra os compositores E pra esse povo em geral Uma salva de palmas de vocês Obrigado O querido irmão Sérgio Reis Ó, o gaúchinho Na verdade Quando eu comecei pro Rio Grande do Sul Com Oswaldir e Carlos Magrão Oswaldir e Magrão Não era Não era ainda Não era ainda Eles não cantavam gaúcho Eles Acompanhavam o coração de papel Coração de papel E lá eu comecei a roubar as bergamotas Nos caminhos Entendeu? E adquiri Esse costume Esse Aprendi A entender o gaúcho O gaúcho é diferente Eu estava na Torre Eiffel De Paris E vi um cara Tomando chimarrão Com uma prenda Eu falei Será que ele é argentino? Será que Eu estava com vontade De tomar chimarrão Aí eu fiquei por trás dele Assim E vi ele falar em português Tomando chimarrão Sim Falei Ô Tchê Você não divide essa erva comigo? Sérgio O que você está fazendo aqui? Foi o mesmo que você Vendo o Rio Mas eu quero chimarrão E tomei o chimarrão Na Torre Eiffel Porque Ele estava piochado Com o chimarrão dele Vocês não abandonam a tradição E para você vestir Uma bombacha Um lenço Se você não entender O povo gaúcho Isso não é É? Isso não é Fantasia Fantasia Entendeu? Eu estou no coração Então Chimango Maragato Entendeu? Então nesses anos todos Gravei muito Eu era amigo do Teixeirinha Na Chanta Ecléria Em 1909 Convivi com todos esses gaúchos E nessa brincadeira Adquiri uma cultura muito grande E recebi o amor de vocês Isso é que é importante Com certeza Porque o gaúcho é hospitaleiro É um povo alegre Um povo que vive Então eu vivo junto Não sou bobo Vem cantar com nós aqui Para nós ir chegando para cá Todo mundo chegando para cá Para nós cantar Querendo ser amada Vamos convidar Ali Todo mundo cantar com a gente Eita Chiquito Chiquito Viva o Rio Grande do Sul O denso me identifica Qual a minha procedência Na província de São Pedro Padre o reino da querência Oh meu Rio Grande do Sul Tem cantos mil Disposto a tudo Pelo Brasil Querência amada Dos marreais Da rua vem o vinho Do povo vem o carinho Bondade E o bondade não quer mais E o bondade não quer mais Doutorio Vargas Presidente brasileiro Eu sou da mesma vertente Que Deus saúde que me mande Que eu possa ver no intusão O céu azul Do Rio Grande E quero tanto Torrando um gaúcho Poder em motivos Me dou o bucho Querência amada Planície serra Dos braços que me puxa A linda mulher gaúcha Beleza da minha perna Meu coração é pequeno Porque Deus me fez assim Olho grande e maior Mas cabe dentro de mim Sou da geração mais nova Poeta bem macho e guapo Nas minhas veias escolhe O sangue herói de farrapo Deus é gaúcho Nem espalha e branco Foi embaragado Como o chimão Querência amada Querência amada Meu céu Vianil Esse Rio Grande E gigante É mais uma estrela Brilhante Na bandeira do Brasil Deus é gaúcho Dei espora e mango Foi maragato Ou foi chimango Querência amada Meu céu Vianil Esse Rio Grande E gigante É mais uma estrela Brilhante 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 Na bandeira Do Brasil Deus é gaúcho De espora e vã Foi maragato Ou foi chimango Querência amada Meu céu Vianil Esse Rio Grande E gigante É mais uma estrela Brilhante Na bandeira Do Brasil Obrigado amigos Nós vamos fazer agora pra vocês Balança Brasil Hoje eu quero uma prestança Até o reiar do dia Um canto de qualquer marca Pra fazer uma folia Pode ser arrasta a pé Com um forró Um vaneirão Qualquer toque que vier Pra alegrar o coração Uma festa regional Com sanfona e viola Porque afinar no pessoal Tão querendo bater cola Um fandango ao luar Num recho de Santa Fé Seu gaiteiro de galá O que a gente diz no pé Balança Brasil Com o som do vaneirão Faz esta gente feliz Do Rio Grande é o Maranhão Balança Brasil Com o som do vaneirão Faz esta gente feliz Do Rio Grande é o Maranhão Uma moda bem caipira Uma caipa bem gelada Que a gente não vira de ira Vai virando a madrugada Um bailão Bumba Meu coi Até chote afigurado Pra gente dançar a dois Toda noite apaixonado Vamos cair na gandaia Pode ser samba, lelê Com biterrabo de saia Daquele castere Venha lá o que vier E a gente pede bis Porque afinal esse povo Quer dançar e ser feliz Balança Brasil Com o som do vaneirão Faz esta gente feliz Do Rio Grande é o Maranhão Balança Brasil Com o som do vaneirão Faz esta gente feliz Do Rio Grande é o Maranhão Balança Brasil Com o som do vaneirão Faz esta gente feliz Do Rio Grande é o Maranhão Balança Brasil Com o som do vaneirão Faz esta gente feliz Do Rio Grande é o Maranhão Balança Brasil Tchum, tchum, tchum Uhul! Beleza! Obrigado, gente! Obrigado! Obrigado! Feliz semana Farroupilha Para todo mundo Beijo no coração De vocês Obrigado! 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 Farroupilha Farroupilha Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.